Trezentos e cinquenta anos? É, mais ou menos. Elizabeth I era rainha e meu ancestral era o capitão da guarda real. Vai ver, foi por isso que ela nunca se casou. Foi condecorado por bravura, depois virou lorde. Ele deve ter sido muito bom mesmo. A lenda da família. Qual é a fortuna da sua família? Algo errado aí? Você não vai descascar pra mim? Poderia. Mas vai? Não. Não vai começar de novo que não tem intenção de acabar. Vai? Na última vez foi você quem fez isso. Bom, mas dessa vez não será. O que foi isso? Nada. Onde estávamos? Ainda bem que nós não fazemos isso todo dia. Não sei, por mim, eu faria todos os dias. Onde nós estamos? Trezos num buraco. Ou no caixão de alguém. Não vimos nada parecido com ele antes. Parece um pirata. Era nisso que eu estava pensando. O que ele faz aqui? Eu não acredito. Não pode ser. Belo tiro, Marguerite. Pode ser uma armadilha. Tá bom. Então você abre. O prazer é meu. Eu não acredito. Motivados pela ambição, desejos secretos de uma sede de aventura e a busca pela derradeira história. Eles são ajudados por uma beleza indomável, ilhada em uma terra estranha e selvagem. Cada dia é uma procura desesperada pela saída do... Mundo Perdido. Mundo Perdido. Vamos precisar dos outros. A Maldição do Pirata, versão brasileira, Paris e Vídeo, São Paulo. O que foi? Morte a todos aqueles que tocarem no meu tesouro. Capitão, Boni? Muito engraçado. É. O que mais ele ia escrever? Fique à vontade. Acho melhor enterrar o capitão e seu tesouro aqui, deixar os dois, bem aqui. Enterre o pobre capitão se você quiser, mas o tesouro vai para a casa da árvore. O que mais ele vai fazer? Vai me deixar aqui? Se eu sei onde o tesouro está, eu posso voltar a hora em que eu quiser. Só estou tentando evitar trabalho para você. Logston tem razão. Não precisamos de uma pilha de tesouros roubados aqui dentro. Olhe que artefatos magníficos. Elas deviam estar num museu. Sem falar de um leilão particular. Descobertas como essa faz parte da expedição. Qualquer um pode achar uma arca numa cova. É melhor deixá-lo aqui. Queria saber de onde ele veio. É um mistério que merece ser investigado. Ele veio de um navio e se veio porque ele foi trazido até aqui para o platô. Eu acho que não deve ficar. Tá, tudo bem. Já fizeram as suas objeções. Nós vamos votar. E você e o Roxton perderam. A democracia é em ação. Olhem só. Capitão Boni, 1835. O que diz aí? Diz para devolver antes que seja tarde. Não pode ser verdade. O navio caiu do céu. Última posição conhecida nordeste das Bermudas. Triângulo do Diabo. Navios somem nessa parte do oceano há centenas de anos. É o que dizem. Mas nunca tivemos provas desse demônio. Talvez não até agora. E onde aterrissaram? Cadê os destroços do navio? Aterrissaram na água. Num pequeno oceano. O navio quebrou e afundou. O mar interior. O capitão e alguns homens chegaram até a costa com o tesouro. Daí fez um buraco para ele no meio do nada e morreu. Protegendo seu tesouro inútil. É, e agora nós o defendemos. Se pudermos apontar exatamente onde o navio afundou, no mar interior, talvez eu possa entender como este fenômeno acontece. E depois? Reverter o processo? Nos lançar na atmosfera para depois descer no meio do Atlântico? Admito que isso parece irracional. Mas qualquer caminho que possa nos tirar desse platô merece ser investigado. Não acha? Isso não dá para discutir. Vai ficar fora quanto tempo? Quatro ou cinco dias, talvez. Talvez mais. Mas não se sinta obrigado a vir junto. Malone está muito empolgado. Sempre o jornalista. Ele ainda tem páginas em branco para preencher. Além disso, ajuda mais se ficar aqui e tentar fazer as pazes entre a Verônica e a Marguerite. Boa, boa sorte. Marguerite, precisa espalhar esse lixo pela casa toda? Ah, não. Lixo era o que tinha aqui antes. Esse é o estilo que eu estou mais acostumada. Eu tenho certeza de que este aqui era o favorito do Capitão Bonner. É, Capitão Pirata, lembre-se. Coloque no seu quarto, eu não quero me envolver com isso. Como queira, assim que eu terminar de fazer o inventário. Ah, Verônica, mas o que é isso? Maldição é uma bobagem. Nada além de uns rabiscos feitos por um pirata bêbado. Isso não é nada real nem sobrenatural. O que acha de destino? Ventura. Justiça poética. Não combina com livre arbítrio e determinação. E ganância. Não vamos esquecer sua real motivação. E o que você sabe sobre a minha real motivação? Ao contrário de vocês, aparentemente, gosto de ficar cercada por coisas bonitas e de valor. E onde isso nos deixa? Olhando do lado de fora. Morrendo de inveja. Agora não. Você não percebeu? Agora que o Malone e o Charger foram explorar o mar inteiro, as chances mudaram. Que chances? De mudar o resultado da votação. Ah, não. Não vamos fazer outra votação, não. Que tal, então, uma pequena recontagem? Hoxton! Sabe o meu voto? Só sobre o meu cadáver. Eu luto com vocês dois se precisar. Lutar? Quer mesmo lutar por ele? Foi o que eu disse. Não é democrático. Roxton, acorde. Algum problema? Não, está tudo bem. A Margarita está dormindo. Também devíamos estar. Nós temos que tirar o tesouro daqui agora. O quê? Não precisamos arrumar problema. Vamos. O que quer fazer com a Margarita? Não calte ela. O quê? Eu dei para ela um chá de ervas. Uma das receitas favoritas da minha mãe contra a insônia. É mesmo? Vire-se. Margarita se orgulharia. Ela vai ter a melhor noite de surro.